Olá meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem graças a Deus e hoje pessoal eu vou estar ensinando a vocês a fazer chips de banana verde que fica muito gostoso e super crocante, eu tenho certeza que vocês vão amar e lembrando para você que é novo ou nova por aqui, eu já te convido a se inscrever no meu canal, deixar o like, comentar e compartilhar e ativar o sino das notificações na opção todas para toda vez que eu postar algum conteúdo novo aqui você ser notificado na hora então vamos para o vídeo olha só pessoal, vocês devem estar se perguntando para que essas duas bananas verdes aqui e hoje pessoal a gente vai estar fazendo chips de banana verde vocês já fizeram chips de banana verde, já comeram, é bom, vocês gostaram ou não eu acho muito saboroso e tem que ser pessoal a banana verde porque se a banana ela estiver madura como a gente está utilizando a banana, eu estou utilizando a banana prata se ela estiver muito madura, quando ela fritar ela vai estar desmanchando então tem que ser a banana verde, está vendo? ela não está aquela banana muito verde, aqui a gente chama verde na erva quando ela está bem verde, bem verde mesmo ela está um pouquinho de vez, daqui a poucos dias ela ia estar amadurecendo aí agora pessoal a gente vai estar descascando essa banana aqui para a gente estar fazendo o nosso chips está vendo só pessoal, eu vou estar utilizando essa parte aqui do ralo e a gente vai passar assim bem rapidinho para poder estar fatiando as bananas o ideal seria você fazer isso aqui já diretamente no óleo quente que eu já deixei esquentando só que como meu celular fica muito em cima da quentura da panela eu não posso estar colocando ele lá para não estar danificando aí eu vou estar fazendo aqui uma parte separada mas não pode fazer muito ao mesmo tempo para não estar grudando, está vendo? como é que ele fica bem, como é que a banana fica bem fininha, bem fatiadinha e aí agora pessoal eu vou estar fritando aos poucos que é para as bananas não estar grudando lá na fritura do olho está vendo só pessoal? o olho está bem quente e a gente vai estar colocando as nossas bananas aqui e fritando não pode colocar muito ao mesmo tempo pessoal para ela não acabar grudando uma na outra olha só pessoal, eu já fritei todos os nossos chips de banana verde eu dividi em duas partes esse aqui eu temperei com um pouquinho de sal e queijo ralado e esse aqui eu temperei com um pouquinho de açúcar e canela fica muito gostoso pessoal, mas o meu predileto é açúcar com canela fica muito bom olha só para vocês verem ó ouviu? fica bem crocante muito gostoso mesmo façam aí na casa de vocês pessoal para vocês fazerem aquele lanchezinho da tarde quando você tiver afim de comer alguma coisa faz como aperitivo que eu tenho certeza que vocês vão amar fazer essa nossa receitinha e esse foi o nosso vídeozinho de hoje espero muitíssimo que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus tchau e até o próximo vídeo 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 e até o próximo vídeo